Oi, eu sou a Anivia Lu, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim contar pra vocês uma experiência super marcante na minha vida e foi o dia mais difícil de trabalho da minha vida. Então fica comigo porque eu tenho certeza que vai ajudar você. Tudo bem, pessoal? Bom, vocês sabem que eu sou otimista, tá? Tudo bem, todo mundo me conhece, sabe que eu não tenho vergonha, falo mesmo, mas nem sempre eu fui assim. Eu sempre tive alguns trabalhos difíceis, trabalhos chatos, chefe que ficava nhé-nhé-nhé e, sério, aí um belo dia apareceu uma oportunidade de emprego pra mim que era pra dar palestras e como não, como eu não tentaria, né? Eu nunca neguei fazer nada. Mas eu tô aqui nesse vídeo só pra realmente vocês verem como foi difícil esse dia pra mim. Foi o dia mais difícil da minha vida e é sério, vocês vão se surpreender. Tudo começou quando eu recebi essa proposta de dar uma palestra e eu ganharia em um dia, um único dia sério. O tanto que eu ganhava em um mês de trabalho. Então, assim, era um trabalho que não tinha como falar não. E eu iria viajar pra Holambra, né? Uma cidade linda, ia ficar hospedada num hotel maravilhoso. Tudo bem que eu nunca tinha saído de São Paulo sozinha. Difícil, assim, eu ir pra muito longe de casa sozinha. Eu nunca fui, na verdade. Mas era um trabalho e eu tinha que ir. Não tinha como dizer não. E tudo bem. Eu ensaiei, eu já tinha feito outras palestras voluntárias e tudo mais. Mas eu falei, tá tudo sob controle. Tudo nos esquemas. Porém, um belo dia, bem perto da palestra, eu recebi um telefonema e a mulher falou assim pra mim. Olha, você toma cuidado porque lá o pessoal é meio bravo. O pessoal não aceita muitas piadas. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o jeito que você fala. Eu fiquei meio em pane porque eu sou uma pessoa tímida. Eu sou, vocês podem não acreditar. Mas eu travo mesmo se eu fico muito nervosa, assim, em entrevista de emprego e situações assim. E tudo bem. Eu falei, olha, eu já vim até aqui. Faltava três dias pra ir pra minha palestra. Tava tudo pronto. Eu ia, né? Esse foi só o meu primeiro problema. O que aconteceu em seguida? Estava tudo marcado pra eu ir lá. E tava tudo pronto, as malas feitas. E o Marcelo iria me levar até o metrô, pelo menos. Pra depois eu seguir a viagem de ônibus. Tava tudo pago. A mulher falou, olha, tá tudo pago as passagens. Hospedagem e alimentação, tudo pago. Só que o carro quebrou. Já começou a minha desgrama. O carro quebrou, o Marcelo não pôde me levar. Chegou a hora, né, de ir. Tava marcado o ônibus lá. E aí eu tinha que ir. Então pra ir, eu peguei um ônibus pra ir até o metrô. Peguei o metrô. Peguei o ônibus do terminal. E depois peguei um outro ônibus dentro da cidade. Então foram quatro conduções. E eu cheguei, estava tudo maravilhosamente bem. Quando eu dei check-in no hotel lindo e maravilhoso. Eu queria comer, eu tava morrendo de fome, né? Só que aí o carinha falou assim, nós não temos comida aqui. É o quê? O que que eu vou fazer? E aí eu saí do hotel atrás de comida. E eu tava assim, com o bolso furado, gente. Eu tava com uma grana contadíssima pra emergência. Eu realmente não ia ter alimentação lá. Eu teria que achar um jeito gastando muito, muito pouco. Eu tinha 50 reais pra fazer pelo menos umas quatro refeições, né? Porque eu ia jantar e depois no dia seguinte eu ia ter o café da manhã. Ia ter que almoçar e depois eu teria que comer alguma coisa pra poder voltar pra casa, né? Bom, já vi que ia ser difícil. Eu liguei pro Marcelo, nós ficamos na linha o tempo todo e ele foi me guiando pelo GPS e falando onde que tinha os lugares mais em contas pra comer. Ok, eu comprei uns biscoitos, comprei leite e levei tudo lá pro quarto do hotel. Eu não sabia nem abrir o quarto do hotel, né? Eu não sabia que você abre com um cartão, né? De super moderno. Eu fiquei lá toda caipira lá olhando pra fechadura sem entender. Como que eu ia entrar? Depois pra acender a luz demorou, mas eu descobri que só acendia com o raio do cartão e tudo bem. Continuou a minha tristeza. Eu fiquei com uma sede. Uma sede. Não tinha água pra beber. Eu passei sede, gente. Foi um desespero. Aí beleza, tinha o frigobar, né? Eu falei, ó, olha quanta água aqui. Quando eu vi o preço da água, gente, 5 reais numa garrafinha mini, eu falei, não. Não mesmo. Nem que eu tome água da privada, eu não vou pagar 5 reais numa garrafinha. Chegou a hora de dormir e eu morrendo de medo. Gente, eu tenho pavor de hotel. Gente, só tinha eu no hotel, na verdade. Só eu. Porque eu fui fora de temporada, né? Então, imagina só, qualquer barulhinho que eu escutava, eu já achava que era uma penada querendo invadir meu quarto. Eu dormi com as luzes acesas e com o Marcelo na linha. Quando o Marcelo precisava desligar o telefone, eu ligava pra quem? Pra minha melhor amiga Elisa. Foi uma noite tenebrosa. Eu praticamente não dormi. No dia seguinte, eu ia dar a palestra. Iam ser 6 horas de palestra, gente. Pasme. 6 horas de palestra. Eu tava super nervosa. Eu consegui, né? O pessoal interagiu bem, deu risada. Eu falei pra mais de 200 pessoas, acho. Bom, enfim. Pra mim era bastante gente. Hoje em dia, talvez eu consiga falar na frente de mais pessoas. Mas no dia, eu tava bem nervosa. Enfim. Consegui almoçar com os meus 50 reais contadinho. Aí eu, claro, no self-service, né? Peguei só salada. Gente, eu juro. Eu não tenho mais a nota fiscal. Mas eu gastei 5 reais e 40 centavos. Eu fiz uma dieta que vocês não têm noção. Gente, mas pensa numa pessoa tensa. Olha, meu músculo ficava assim, ó. Travado. Eu fiquei o dia inteiro estressada. A única hora que eu fui descansar mesmo, que eu fui relaxar, foi quando eu entrei no ônibus de volta pra casa. Aí o que aconteceu? Pra completar o pacote, choveu, teve acidente na estrada, o ônibus não andava. Pra ir São Paulo ou Alambra, a gente demora, acho que uns 40 minutos de carro. Eu demorei, acho que umas 4 horas e meia pra conseguir chegar na minha casa. Aí o Marcelo me pegou, né? O carro já tava arrumado e tudo mais. E foi uma experiência, assim, tensa. Foi o dia de trabalho mais difícil da minha vida. E eu falei que como eu superei, eu sobrevivi, eu jurei que eu ia contar isso pra todo mundo e para os meus netos, quando eu tiver os meus netos. Porque isso, pra mim, eu acho que é uma lição de vida, sabe? E pera um pouquinho. Eu preciso ensinar um negócio pra vocês. Eu tenho muita vergonha mesmo, assim, vergonha de travar mesmo, de correr pra banheiro, se alguém me faz uma pergunta muito... Impactante, vamos dizer assim. Como eu consegui superar isso, gente? Existe um curso, que é o curso do Jonathan Nemer. Ele tem um canal no YouTube também, ele também era uma pessoa tímida, assim como eu. E ele conseguiu vencer, superar a timidez dele. Eu recomendo pra quem realmente não consegue. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu tenho muito medo, mas eu vou enfrentando aos poucos. É o único jeito de vencer a timidez, é você enfrentar aos poucos, sabe? Você chegar e dar um bom dia pra uma pessoa desconhecida, gente, não vai fazer mal pra ninguém. E assim você vai quebrando esses bloqueiozinhos da timidez. Tem pessoas que realmente não conseguem ganhar dinheiro, porque é muito tímida. E é por isso que eu recomendo o curso do Jonathan Nemer, que é pra que você pule essas etapas de sofrimento que eu passei, entendeu? Você vai aprender como confrontar isso e conseguir ganhar o seu dinheiro. Como eu disse, nessa palestra eu ganhei num único dia todo dinheiro que eu ganharia com um mês de trabalho. Pensa, pensa. Hoje eu digo compensou, compensou muito. Faria de novo? Faria de novo com certeza. Mas que aquele dia pra mim foi um baita de um obstáculo intensivo, pode crer que foi. É isso pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, por favor, deixe nos comentários a sua experiência com a timidez. Como que você venceu ou o que você está fazendo pra trabalhar a sua timidez. Se você tem vontade de mudar isso, que é o pessoal aqui da nossa comunidade vai interagir com você. Vai te dar dicas também pra você melhorar isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Aí, bom, tudo bem. Eu perguntei se eu podia sair, né, do hotel. Claro, né? Que burra. Pode. Tchau!